Estamos em Santana do Livramento para conversar com mais um finalista do ranking na raça Brafor. Vem comigo e vamos conhecer um pouco mais sobre o Brafor da Estância São Bento. Brafor da Estância Bom Otto, é um prazer estar aqui contigo na São Bento para conhecer um pouco da história da tua propriedade. Está certo, o prazer é meu também receber vocês aqui e contar essa história, que é uma longa história, na verdade. Começou lá pelos anos 80, quando a gente recebeu essa propriedade. E nós tínhamos um gado Erefor e já era apaixonado, meu pai era apaixonado pelo Erefor e começou a se trabalhar essa raça, o Erefor. E depois de uns anos, eu, o Otto, já na minha gestão, resolvi fazer o cruzamento com o Erefor para aproveitar as qualidades da raça Erefor e com a rusticidade do gado Zebu, no caso, na época, usava muito Nelore. Então, a gente tinha a heterose e dava uns animais fantásticos. E aí, com o passar do tempo, veio o técnico da associação fazer as primeiras marcas aqui, que naquela época se marcava o 12, o 14, o 3 quartos. E você colocava, começou nesse momento, você colocar os graus de sangue corretos em cada matriz. Aí chegamos no 3 oitavo, que está até hoje já, já nem sei bem quantas gerações a gente está hoje nos 3 oitavos. E considero assim que, para mim, meu pai era apaixonado pelo Erefor e eu, hoje, eu sou apaixonado pelo Erefor, porque ali junta tudo que tem de bom. Já ia te perguntar como surgiu essa paixão pela raça. Tem o lado da qualidade de carne do Erefor, a rusticidade do Nelore, no caso, onde eu comecei. E, independente hoje, hoje, independente se é Nelore ou Bráfor, eu sou apaixonado pelo Bráfor em si. Se é o Brahma, que eu digo, é outra linhagem de Zebu, mas que eu acho muito importante também. E a nossa região, não sei se vocês devem ter observado, isso aqui é uma região que tem muitos desafios. São campos duros, são campos que têm mato, são campos que têm muito carrapato. Então, o Bráfor juntou tudo que tem, qualidade de carne, rusticidade e resistência a esses ectoparasitas, adaptação. Então, eu acho que é a raça que eu me apaixonei por esses motivos aí. E como foi o trabalho de vocês até chegar no biotipo atual? Aí que está. Ela vem de vários, vamos dizer assim, tem o Erefor argentino, tem o Erefor americano, tem o Nelore brasileiro, tem o Brama argentino, brasileiro mesmo. Eu considero que a gente sempre buscou um biotipo mais adaptado a essa região onde nós estamos aqui. Um animal intermediário que a gente sempre busca em função do tipo de alimentação que nós temos para esse gado. Nós trabalhamos só com o campo natural, campo nativo. Eu considero o nosso bioma aqui, o bioma Pampo, um dos melhores campos do Brasil estar aqui. Mas com essas dificuldades. Nós temos um inverno muito rigoroso e temos um verão escaldante. Então, o Bráfor, ele anda bem em qualquer estação. E acredito que para o Brasil Central, para o resto do Brasil, também ele anda muito bem. Sim. E todo esse trabalho que você desenvolve aqui na São Bento, ele é exposto nas pistas de julgamento. Eu queria saber um pouquinho de quando vocês começaram, quando surgiu o interesse de participar dessas exposições da BHB. Olha, isso já faz mais de 18 anos da nossa primeira apresentação nas pistas. É um tempão. Eu me lembro que naquela época você ia muito a Bagé. Bagé era o centro do Érefor e do Bráfor. E a gente começou com terneiros. Primeira exposição foi com terneiros. Já obtivemos bons prêmios com esses terneiros. E daí em diante, naquela época, tinha cabanhas já com muitos anos de seleção. A gente andava sempre, vamos dizer assim, não no topo, mas mostrava o nosso trabalho aos produtores. E depois começamos a tirar bons prêmios nas exposições. E hoje, o ano passado, o ano retrasado, não passado, você ganhou, a gente foi campeão do ranking. Não que o nosso objetivo, a gente trabalhe pelo ranking, mas é interessante, a visibilidade que o ranking dá é muito boa. Para a raça, para a cabanha, entende? Sim. E qual a premiação até hoje mais marcante dentro dessas exposições? Olha, o nosso primeiro grande campeonato foi com um touro que nós tínhamos, que se chamava Metralha. Inclusive, quem deu o nome ao touro foi um grande amigo meu, de todos os associados, que era o seu Pedro Monteiro Lopes, que ele me disse um dia em uma exposição, Tchê Otto, mas os teus touros são os três com a mesma cabeça e a mesma marcação, e aí eles parecem os irmãos Metralha. Então, eu botei o nome do touro de Metralha, em homenagem ao seu Pedro. Usou a referência. Usou a referência. Então, foi o primeiro grande campeonato que nós tiramos de touro. Depois, você tirou outros, começamos a ter outros grandes campeonatos, grandes campeões, fêmeas grandes campeãs também. E o ano de 2019, quando a associação separou o prêmio de terneiro para o prêmio de touro, que ficou individual, o melhor seria o melhor terneiro, nós ganhamos também, foi um prêmio importante. Sim, e tu estava falando no ranking, que vocês estrearam o ano passado, em 2020, o ranking nacional. E qual a expectativa de estar entre os finalistas esse ano? É importante, como eu te digo, é importante para a cabanha, é a visualização. Hoje, com as redes sociais, é aquilo em seguida corre o Brasil e o mundo, vamos dizer assim. Então, é uma satisfação para a gente estar entre os primeiros colocados do ranking. Sim, e essas premiações, elas influenciam, elas ajudam de alguma forma nas comercializações da São Bento? Muito. A São Bento, eu acredito que é a São Bento hoje, em função das exposições. Eu acho que sem exposição é difícil de ser reconhecido. Hoje, primeiro, eu acho que em primeiro lugar, está as exposições, as pistas. Tem hoje os prêmios como o Pampa Plus, que é muito importante, que é um prêmio que é uma avaliação do teu trabalho. É muito importante, os produtores cada vez mais estão em busca de números, que eu acho que tem que estar o número condizente com o biotipo do animal. Então, eu acho que é isso aí. Tem que estar na exposição. Perfeito. E de que forma, quais os projetos, qual a projeção futura da São Bento? Vou te dar um exemplo. Daqui a 10 anos, como tu visualiza a propriedade? Olha, sou bem sincero. Eu já faz quase 30 anos que estou trabalhando com a raça. Acho que a gente chegou a um biotipo muito próximo do que nós consideramos a perfeição. Mas, mesmo assim, tem muito trabalho a ser feito. É uma raça que é uma raça não sintética, então tem muitas coisas que nós, junto com a associação, a gente tem que ir procurar corrigir esses problemas da raça. Mas, eu acredito que, dentro de 10 anos, nós acho que vamos estar, talvez, entre as cabanhas mais importantes do país, que é o que a gente busca dentro do nosso biotipo. Seguir sempre buscando melhorar. Sempre melhorar no nosso biotipo. Então, acho que... E tem muito mercado para o Brafford. Eu acho que, como eu te digo, eu sou apaixonado, mas é uma raça que anda bem em qualquer terreno. Então, eu acho que o futuro é promissor. E o nosso negócio, que é carne, está aí os indicativos. Cada vez vai faltar comida no mundo. Então, tem que produzir carne com qualidade. E eu acho que o Brafford está entre essas raças. Perfeito, então. Agradeço a tua participação, mais uma vez. E a recepção, aqui na São Bento, foi um prazer estar ao teu lado e conhecer um pouco da história da propriedade. Tá certo. Muito obrigado. E eu também quero aproveitar para agradecer a presença da associação, aqui na nossa propriedade, que é muito importante a associação, sabe? Que é um papel importantíssimo a associação. E ela conduz a raça, tem técnicos excelentes dentro da associação. E a gente tem que trabalhar de acordo e um apoiar o outro. E a gente tem que trabalhar de acordo com a associação. E aí